Uma doença autoimune é caracterizada por um adesóide do nosso sistema imunológico, onde o próprio corpo passa a atacar determinadas regiões do organismo, como uma resposta autoimune. Por isso, por se encontrar em desequilíbrio, nosso sistema imunológico passa a ser um agressor, ao invés de realizar a sua função de proteção. Existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes e não há um fator específico desencadente para cada uma das doenças, já que a causa para adesóide ainda é desconhecida. No entanto, para cientificalizá-lo e poder identificar alguns sintomas, pode ser bastante característico no momento do diagnóstico, afinal, cada doença tem seus sintomas específicos, mesmo alguns que podem ser parecidos. Isso em base, eu vou falar de alguns sinais que indicam uma suspeita de doença autoimune, para você ficar atento a esses sintomas. Como eu já falei, existem muitas doenças autoimunes, por isso, os sintomas se apresentam bastante específicos para cada uma delas. Por exemplo, as doenças autoimunes afetam diversos tecidos do nosso corpo, como os ácidos sanguíneos, a nossa cartilagem e pele, além de atingir qualquer órgão, desde os pulmões, rins, coração e o cérebro. Dessa forma, há sintomas e sinais particulares para cada uma dessas manifestações. No entanto, embora alguns sintomas possam se assemelhar a diversas outras doenças, é importante ficar atento e procurar ajuda médica, óbvio, um reumatologista, tá bom? Os sintomas mais comuns que indicam uma doença autoimune são, primeira delas, as inflamações. De maneira geral, as inflamações são os sintomas que, primeiramente, sugerem uma doença autoimune. Inclusive, um quadro inflamatório é uma das situações mais comuns que pode sugerir a presença desse tipo de desordem no nosso organismo. Geralmente, as inflamações decorrentes de doenças autoimunes são indicativos de outros sintomas secundários, como dor, deformações articulares, fraqueza e dificuldade respiratórias. Por exemplo, desde as inflamações nas articulações que podem indicar artrite reumatoide, alguns processos inflamatórios aparecem na pele, nervos, rins, cérebros e em membranas que recobrem o nosso pulmão e o coração e em quadro de lupus eritamatoso sistêmico. Embora não seja identificado a olho nu, o bócio edêmico, resultante de um inchaço no pescoço, em decorrência de alterações da tireoide, é outro tipo de inflamação que indica um sinal para uma doença autoimune, conhecida como tireoide de Hashimoto. 2. Dor abdominal Apesar de ser um sintoma bastante amplo, a dor abdominal pode indicar a presença da doença de Kroll, que é um distúrbio de ordem autoimune. Consiste em uma doença intestinal inflamatória, onde uma inflamação crônica afete a nossa região inferior do intestino delgado, o intestino grosso ou ambos simultaneamente. Além dessa região aí que eu falei, a doença de Kroll pode atingir qualquer parte do trato digestivo. O principal sintoma é óbvio que é a dor abdominal, acompanhada de cólicas fortes. Além disso, a diarreia crônica também sinaliza o problema, podendo vir acompanhado de sangue, fato que acontece quando o intestino grosso está sendo afetado de uma forma muito grave. É importante lembrar que os sintomas podem durar dias ou até semanas, embora seja muito comum que reapareça em intervalos irregulares ao longo da vida. Os sintomas podem ainda apresentar altas ou leve gravidade quando surgem. 2. Dor nas articulações Outro indicativo de uma doença autoimune é a presença de dor e inflamação nas articulações, que pode indicar artrite reumatoide. Geralmente, as dores inflamatórias da artrite reumatoide começam afetando diretamente as articulações de uma forma gradual e simétrica, já que atingem ambos os lados do corpo da mesma forma. Além da dor, a pessoa sente certa rigidez nas articulações, principalmente após acordar ou atividade prolongada. A psoríase atropática também provoca intensas dores nas articulações, afetando desde as mãos, pés, quadris e coluna, podendo também levar à rigidez. Já a artrite psorísica afeta de articulações mais próximas das pontas dos dedos, dos pés, das mãos e tende a afetar apenas um lado do corpo. É importante lembrar, nos sinais de inflamação, dor abdominais e dor nas articulações, tem que ir sim. Tem que ligar os sinais de alerta se persistir por três meses, senão pode ser confundido facilmente com qualquer dor comum. Dificuldade de equilíbrio e coordenação Apresentar determinadas dificuldades de coordenação e equilíbrio pode indicar sinais de esclerose múltipla, uma doença crônica, neurológica e autoimune. O que acontece é que as células de defesa do organismo atacam o nosso sistema nervoso central e consequentemente desencandeia lesões medulares e cerebrais. Por isso, é fundamental procurar ajuda médica imediata caso identifique um ou mais dos sintomas que eu vou falar. Tremores, falta de coordenação, perda de equilíbrio, instabilidade para caminhar, vertigem e debilidade. Além disso, a sensação de fraqueza e a presença de náuseas constantes também pode ser um indicativo da doença. Vermelhidão na pele A vermelhidão na pele pode indicar a presença de lupus eritamatoso, que nesse caso surge na face, sobre a ponta do nariz e as bochechas. A psoríase, pustulosa, outra doença autoimune, também provoca esse vermelhidão na pele em qualquer região do corpo que evolui para bolhas com pus. Principais doenças autoimune Como eu falei antes, existem mais de 100 tipos de doenças autoimune. Então, após mostrar os sintomas mais comuns que surgem em cada uma delas, vamos listar algumas das principais doenças autoimune. O lupus, que é uma doença autoimune crônica, que exige atenção redobrada, focando em cuidados que parte da continuidade do tratamento, além de uma monitorização do processo da doença. Ela é mais comum nas mulheres do que em homens, também em jovens adultos do que nos idosos e crianças. Também chamamos de lupus eritamatoso sistémico, porque a sua manifestação é na pele. Porém, isso não significa que a doença não vá atacar órgãos internos. A pessoa irá apresentar lesões avermelhadas na pele, com tamanhos e formatos e colorações diferentes e específicas. E os locais mais comuns dessas lesões surgem na nuca, no couro cabeludo e no rosto. Artrite reumatoide Ela é uma doença inflamatória crônica que pode afetar várias articulações, podendo até mesmo causar deformidades. Mesmo sendo uma doença no qual a origem é desconhecida, a gente sabe que a artrite reumatoide acontece por conta de uma desordem autoimune. Os seus principais sintomas é a dor, edema, calor e vermelhidão em qualquer articulação do corpo, principalmente nos punhos e nas mãos. Conforme a doença vai se agravando, atividades rotineiras e profissionais vão se tornando mais complicadas. Por conta disso, é essencial que receber um diagnóstico recorra ao tratamento o mais rápido possível. Vitíligo É uma doença autoimune onde ocorre a perda de coloração da pele. Essas lesões se formam por causa de uma ausência ou redução de melanócitos, as células que formam a nossa melanina, dando origem a uma hipogmentação, que são aquelas manchas brancas na pele. Não é comum a presença de outros sintomas. Além dessas manchas, contudo, há casos onde existe dor na região afetada, porém, pode ser facilmente controlada com alguns medicamentos. Psoríse A psoríse é uma doença autoimune, crônica, inflamatória da pele e de caráter cíclico, ou seja, os seus sintomas irão aparecer e sumir periodicamente. Ainda não é claro a causa dessa doença, Porém, sabe-se que a psoríse está relacionada às alterações do nosso sistema imunológico, como também por fatores genéticos, além de determinadas alterações com o meio ambiente. A psoríse afeta desde a pele até as unhas e até mesmo as articulações, dependendo do quadro. Porém, é preciso conhecer vários tipos de psoríse para comprometer essa doença. Os tipos de psoríse são a vulgar, a do couro cabeludo, a pustulosa, a invertida, a urgueal, a etrodérmica e a atropática. Você pode saber mais sobre cada uma dessas, óbvio, sempre dando uma olhada aqui nos vídeos do artrite reumatoide. Sempre vai ter um vídeo falando sobre o tipo de psoríse. É sempre importante procurar um médico. Além dos sinais que eu falei, existem incontáveis outros que indiquem a presença de uma doença autoimune. De qualquer maneira, é importante procurar ajuda médica, se você notar a presença de qualquer um desses sintomas que eu falei, ou mesmo de outras manifestações anormais no seu organismo. Vale lembrar que é sempre bom perceber os sinais que o nosso corpo dá ao passar dos anos. Tenha em mente que apenas um especialista pode aí emitir um diagnóstico seguro sobre o que está acontecendo com você. Óbvio que um médico especialista nessas doenças autoimunes é um reumatologista. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostou desse conteúdo? Deixe aquele like, se inscreva aqui no artrite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Renata. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, você deixa o seu like, comente. Todo final do vídeo aqui eu leio os comentários. Lembrando que o Artrite tem rede social. Muita gente pergunta quais são, principalmente o grupo do WhatsApp. Está tudo na descrição aqui do vídeo. É só você clicar lá e sejam todos bem-vindos. Tá bom? Não se esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais. Tá? Lembrando que eu quero mandar um abraço para o Nilmar, que ele sempre fala que ele compartilha lá no status do WhatsApp dele. Obrigada, viu, Nilmar, pelo seu carinho. Assim como o Nilmar, gente. Faz aí, compartilha nas suas redes sociais também. Tá bom? Bora ler, então? Mais comentário? Vamos ler, então. Vamos ver em qual o vídeo. Olha aqui. Quais os direitos dos portadores de espondilite anquilosante e artrite reumatoide? A Patrícia Coutinho comentou. Você não responde? Gente, tem que assistir o vídeo até o final, que no final do vídeo eu respondo os comentários, tá bom? Lá nos comentários eu só deixo o coraçãozinho, porque eu já falei que eu estou com dificuldade de digitar. Então, eu optei por responder nos finais do vídeo. Então, assiste o vídeo até o final, que daí eu respondo sim. Tá bom, Patrícia? Um beijo para você. Vamos ver mais um aqui. No vídeo, como tratar a artrite. Um beijo para a minha querida Maria Prémori, que ela falou assim, ó. Infelizmente, vivo com ela e já tem quatro anos, tomo meus medicamentos para não vir crises. Forte. Deus acima de tudo. Beijo para você. Beijo para você também, Maria Prémori. É verdade, a gente tem que tomar os medicamentos para diminuir a intensidade da dor, né? Um beijo para você. Fica com Deus. Vamos ver aqui mais comentários. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem mais comentários. Vamos ver aqui. No vídeo, artropatia degenerativa, o Carlos Josimar falou que ele recebeu resultado de exame hoje. Ele tem artropatia degenerativa inicial no tornozelo esquerdo. Olha só, se você começou o tratamento agora, pode ter certeza que vai ter um resultado positivo, tá? Carlos Josimar, muito obrigada por comentar aqui no vídeo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Continue comentando, lembrando que eu respondo os comentários no final do vídeo. Tá bom, gente? Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.